E aí pessoal, aqui que o Boss fala, é o Fabrics, e o gordo conseguiu atravessar por mim? Sério isso? Bom, enfim, esquece né, isso não é importante. Enfim, vamos a mais um episódio de Uncharted do Outers Online, e dessa vez estou fazendo mais uma das Quests da Escola Avançada de Pisa. E também peguei mais um aqui, deixa eu ver onde está a Igreja de Nápoles. Pessoal, já estou com medo que isso aqui é a mesma coisa que eu já tinha explorado antes. Quanto é que vamos ver aqui, deixa eu ver. Obra de Arte, beleza. O que eu descobri até agora? O Coração da Virgem e a Anunciação, beleza né? Então tá, o tema de hoje vai ser... Artes né? Beleza, Artes. E também vou aproveitar a viagem que vou fazer aqui, para aprender um novo idioma chamado Grego. Exatamente, que vai ser necessário para poder fazer mais alguma Quest aí da Escola Avançada de Pisa. Enfim, é, mas a Quest também que peguei aqui, eu teria que falar com o Artesão em Veneza. Veneza pessoal. Ou seja, eu vou ter que fazer toda essa volta na Itália para chegar até Veneza. Legal né? Vamos fazer uma viagem tanto hoje. Beleza, só que é claro, no meio do caminho vamos parar em Nápoles, se não estou enganado. Porque é por causa dessa Veste aqui, exatamente do mapa na verdade, Nápoles exato. Então é isso pessoal, vou fazer aquele corte e já volto! E beleza, já vamos chegar em Nápoles. Então feita, concluído o mapa né? Nós vamos fazer uma volta pela bota para chegar em Veneza. É, estou tão feliz que eu vou fazer uma volta na bota para chegar em Veneza. Enfim. Ok, chegamos finalmente em Nápoles. A igreja, depois eu vou ter que ir na... Na mercante né? Estou lembrado. Ou é marítimo? Acho que é mercante mesmo. Porque... Como é que eu digo é? Os idiomas são mais aprendidos por causa da... De razões comerciais. Exatamente. Razões comerciais. Eu lembro que existe uma cidade que tem duas igrejas. Sério pessoal. Duas igrejas. Tá, vamos ver. Espero que não seja nenhuma das duas descobertas que eu já tenha. A anunciação e a Curação da Virgem. Espero que não seja nenhum dos três, dos dois. Sério mano. Sério isso né? Eu preciso começar em outras cidades. Que tenham os arquivos. Pra eu poder fazer... Ter mais descobertas. Né? Peraí. Mas o primeiro... Mercante é... Que assim... Segundo que eu descobri na wiki oficial do Uncharted né? Tem duas cidades que você pode aprender grego. Nápoles e Veneza. São as duas cidades juntos que você vai conseguir aprender o idioma grego. Mas... O que eu disse antes sobre aprender a linguagem de sinais. Ainda tá valendo pessoal. Porque realmente é um saco. Você... Ter que ficar... Aprendendo vários idiomas aí. Só por causa... De motivos de contato né? De você conseguir se comunicar. Exato. Por motivos de comunicação. É isso. Pessoal. Mais um corte aqui. Pra poder... Pra não ficar tomando o tempo de vocês. É isso. Beleza. Pôde fazer uma volta pela bota né? Estamos chegando finalmente em Veneza. Mas no meio do caminho eu andei descobrindo mais três cidades aqui. De... É... Ragusa. Zadar. E Trieste. Não sei se... Ragusa fala-se Ragusa mesmo né? Ou Ragusa. Ou Ragusa. Sei lá. Enfim. Importa que finalmente estamos chegando em Veneza. Aí eu tenho que falar com artesão. É... Ela tem que descer no porto mesmo. Aí eu vou fazer a descoberta de Veneza. Galendo mais esse centro de Veneza. É uma cidade muito linda. Aqui no jogo. Mas na vida real também é bonita. Hum... Então tá. Vamos ver aqui. Eu acredito que a igreja aqui da cidade tem uma pintura da anunciação por... Pra Angélico. É uma peça muito extravagante. Que usa muito ouro. Mas também é muito refinado. Eu tenho que ser... Eu tenho certeza que expressa-se... A... Espe... Expressa... A simplicidade devota de Angélico. Muito bem. De toda... De qualquer maneira. O nome Angélico significa como um anjo. Hum... Então tá. Certo. A anunciação. Pode ser achado na igreja de Veneza. E na verdade a igreja de Veneza. É essa Basílica. A Basílica na verdade. É. Aliás, é esse edifício que estamos passando por aqui. Inclusive... Nosso Assassin's Creed II... Tem esse negócio todo aqui. Hum... Isso aqui é claro né. Nosso Assassin's Creed II mostra com mais detalhes. Então tá. Em algum lugar aqui tem que ter a... A bendita pintura. Ih... Tá aqui. Aliás... De novo. Exato. Vamos achar. Anunciação. Eu acho que é totalmente diferente hein. Pelo menos esse é totalmente diferente. É. Existem duas anunciações? Ah... Um é feito pelo Simone Martini. O outro é feito pelo Fra Angélico. Interessante. Muito interessante. Hum... É. Estamos descobrindo boas artes aqui hein. E deixa eu ver. Cadê os arquivos daqui? Exatamente. Mais uma vez eu... Naquele corte que eu tinha feito antes né. Eu consegui achar mais um aqui. Fazendo a igreja de Gênova. Tô lotado aqui. Hum... O que que eu posso fazer pra aliviar o peso? Hum... Tá. Primeiro eu vou fazer uma parada no mercado. Vê se eu consigo... Livrar um pouco de peso. Eu acho que eu dou um inventário também né, não tenho nada na carga, mas é no inventário que o time está aliviando, cuidado, tem choque exato, isso aqui que eu tenho que ver. O que que será que eu posso vender? Orbe do tirano, ovo. Não sei para que que serve esse guard. Sério mesmo, isso aqui eu não posso vender. Hum, negociação. Ah, não. Pô, estava de brincadeira. Esse brincadeira eu já tinha visto antes, mas esqueci. E com isso eu já consigo me lembrar um pouco de tudo aqui. Então finalmente vou poder ver mais coisas sobre artes aqui. Nossa, um galo? Enfim, pessoal, mais daquele famoso corte. Bom, até agora descobri mais uns três mapas aqui. Os dois são em Gênova e um em Nápoles. Que é onde estamos. Engraçado, acho que já até sei qual vai ser o título desse vídeo aí hein. Eita escorregadinha que eu acometi aqui. Esse aqui usa item, cadê ele? Ah, bem aqui ó. Vamos fazer procura. Ah, quanto ouro. Quanto ouro. Velhas pinturas, obtive a Virgem Maria. Só isso? Exato. Mas com certeza deu pra treinar um pouco o meu unlock aqui. Deixa eu ver. Exato. Ó, mais um pouco eu já vou poder abrir um item aqui ó. Ele tá comigo há um bom tempo já. Exatamente. E agora vamos para Gênova. E vocês já sabem o que eu vou fazer agora. E beleza. Pra finalizar o episódio de hoje, vamos fazer mais uma descobertas. Torcer pra que nenhuma delas seja o que já descobri, né. Deixa eu ver vocês primeiro aqui. Tá, beleza. Duas repetidas. Aqui. Paraíso perdido, hã? Ah, expulsão de Adão e Eva. Beleza. Exatamente. Quando Adão e Eva foram expulsos por terem comido o fruto da ciência do bem e do mal. O fruto proibido. Então é isso, pessoal. Esse aqui... Esse é o episódio de hoje. Eu conto com o apoio de vocês. E também, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. E fui.